Você vê uma mulher bonita dessa aqui, com um homem bonito, você já sabe que é mãe e filho, que tá junto, não tem dúvida nenhuma, né? Não dá pra ter dúvida. Boa mãe, primeiro, pra apresentar, que é a Dona Maria José. Dona Maria José Rodrigues da Silva, minha mãe, mãe de Valdivino, mãe do Valdenor, da Margarida, da Silvana, da Rita e da Raquel. Faltou alguém? Aí o Raimundo, tá boca. Então, assim, pela primeira vez, em 23 anos, eu vou conversar com a minha mãe num estúdio aqui no rádio. Mãe, primeiro, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, ouvintes. Estou aqui. É um prazer muito grande eu estar aqui, sendo entrevistado por meu filho, das mulheres. Eu quero homenagear todas as mulheres do Brasil, não só nós que estamos no Brasil, mas todas as mulheres do Brasil. Essas mulheres guerreiras, que são vencedoras, sim, que nem eu também sou, graças a Deus. Eu tenho a honra de ser mãe deste grande homem e destes outros que ele já falou, porque todos são boas pessoas, graças a Deus. Toda a vida fui pobre, nunca fui rico, mas graças a Deus. Deus abençoou que eu criei meus filhos, todos são boas pessoas, por isso eu agradeço muito a meu Deus. Agradecido, meu Deus, pelos filhos que eu tenho. E, assim, hoje, vocês que acompanham o nosso programa, durante essa semana, a gente vem homenageando as mulheres que fazem e fizeram história do nosso município. Maria José, Dona Maria, já foi conhecida como Maria do Pote, Maria das Galinhas, Maria do Sol. Enfim, vários apelidos, mas cada um apelido desse que ela recebeu durante essa jornada é porque ela vinha fazendo história, fazendo o seu trabalho, não era por outra coisa. E a gente começa falando, mãe, como é que era, quando chegou aqui em Brasil Novo, como é que era a estrutura do município, como é que era isso tudo isso? Aqui em Brasil Novo era muito devagar. A cidade alta tinha poucas casas, aqui em Brasil Novo, quantas casas que tinha, que era a casa do Artero, Danta, a casa do Bolinha, a casa do seu Luiz de Sala ali, e a casa daquela caseira ali, que é onde morava o Mauro Siqueiro, que eu esqueci o nome daquela senhora que era dentro daquela casa, eram as casas que tinham aqui, igreja, tinha a igreja católica, tinha a igreja assembleia, que é essa aí, só que era pequenininha, mas fomentada, e aí fomentando os poucos. O negócio de saúde aqui era muito péssimo, muito fraco, só tinha o postinho ali, era muito pequeno, não tinha como a gente sair para fora, muitas vezes, quando precisava, o Artero Danta era o socorro, o superprefeito, superprefeito, levava a gente no carro dele para o Altamira, eu mesmo fui para o Altamira uma vez no carro dele, passei 12 dias lá internada, e assim por diante, aqui eram muito difíceis as coisas, depois fizeram aquele colégio lá na Cidade Alta, tinha o colégio aqui em Brasil Novo, tinha aquela igreja que veio ali também, que naquela outra igreja não tinha, e assim, as coisas aqui eram muito pouco, aumentando uns pouco, aumentando, graças a Deus o Brasil Novo está grande. Estou muito feliz. Quando a senhora olha para tudo isso aí, a senhora sente, o que a senhora sente quando a senhora vê tudo que já mudou, Cidade Alta diferente? Eu sinto muita satisfação, muita satisfação pelo movimento, pelo andamento das coisas, que graças a Deus aqui está muito diferente as coisas, para a saúde, para o estudo, quer dizer, que estudo aqui também nunca foi difícil para meus filhos não, Quando eu cheguei aqui, a supervisora era a dona Blaise, foi em Altamira, pegou o documento de todos os meus filhos, dos meninos que moravam comigo, que eu ajudava o pai deles a criar, tirou o documento deles tudo lá, bateu a xer, que matriculou, e todos foram estudar, e todos os meus filhos são bem estudados, são bem estudados quem não quis, mas também não pode se queixar de pai nem de mãe, que nós botemos para estudar do mesmo jeito, mas não quiserem, nós pudemos obrigar. Graças a Deus eu sou feliz, porque eu esqueci do estudo, não foi para ser bandido, não foi para usar droga, não foi para roubar nem matar, graças a Deus foi para trabalhar, por isso eu fico feliz, com meus filhos e com meus netos. Hoje, Dia Internacional da Mulher, e aí, dentro desse processo da história em Brasileiro Novo, por isso que a senhora está aqui, a senhora é muito importante, porque quando a senhora cita a dificuldade na questão do atendimento à saúde, essas questões todas, a gente lembra da questão da mulher, principalmente no momento da gravidez, e a senhora fez um trabalho na época como parteira, como é que surgiu na senhora, eu sou parteira, como é que você se transformou na parteira? Foi uma necessidade? Eu me surpretei a ser parteira por necessidade, dentro lá do nosso Nordeste, porque o nosso Nordeste era muito difícil também, e as mulheres não podiam deixar umas outras morrerem, amigos aí, quando estava sofrendo, só tinha uma parteira, tinha hora que ia para um canto, outra hora para outra, aí se tornou-se bastante parteira no Nordeste, eu fui uma delas. Depois que eu cheguei aqui mesmo, em Brasileiro Novo, peguei várias crianças aqui em Brasileiro, com o indofinador Luiz Coelho, um indofinador pequeno, um compadre do Raimundinho, Cascata, e assim, foram várias crianças que eu peguei, e graças a Deus, nunca morreu uma criança na minha mão, graças a Deus, e minha mãe. Quando eu tinha dificuldade, como a senhora sabia, a mulher tinha dificuldade de andar para ter esse menino normal, como é que era esse negócio? Olha, quando eu via que não tinha condições mesmo, eu mandava chamar o médico, levava para o médico, aí a criança não estava em posição de nascer, eu não dava conta, eu mandava chamar o médico, não ia deixar a mulher morrer na minha mão, que nem a mãe de cima era mesmo, quando foi para ter o Robinho, o seu Joaquim Guiana, que era o vereador daqui, foi preciso mandar chamar a ambulância, não tinha ambulância, ele levou ela no carro do Seu Hilde para lá e ganhar o Robinho lá em Altomira, porque a criança não tinha condições de nascer, foi nascer em Altomira. É, assim, isso é uma história muito bonita, né, que a gente vê hoje, a Cidade Alta naquela época era muito desassistida, né, a gente, inclusive, a iluminação pública só tinha à noite, às seis até meia-noite, quando amanhecia o dia, com a luz ligada, a gente já sabia que alguém tinha morrido. Mas aqui em Brasil não, na cidade alta mesmo não tinha. Estou falando aqui no centro, a gente lá na Cidade Alta, quando a gente percebia que as luzes do centro amanheciam acesas, a gente já imaginava, morreu alguém, né? Era, com certeza. E a Cidade Alta, quando a senhora chegou, quem ainda vive lá naquela época? A senhora lembra? De quando eu cheguei lá naquela época, só os Cascatas. Os Cascatas, Dona Tida... Uma Tida e o Cumpadre Zepeda. O Cumpadre Zepeda morava lá na 12, lá na 12. E a nossa família, né? E a menina, aquelas meninas que chamam Moçavé. Sim. Então, assim, essas pessoas que acompanham a gente aí, estão conhecendo um pouquinho da história da Dona Maria. O que trouxe a sua família para cá? O que trouxe a família para cá foi a dificuldade de seca, lá no Nordeste. Até que dava para a gente ter ficado lá. Mas, como meus cunhados vieram na frente, e meu marido gostava muito de estar com uma enxerta, aí veio para cá. Mas, graças a Deus, não me arrependi, não. Foi onde eu pude educar meus filhos, pude ensinar meus filhos. Hoje, estão todos bem. Bem de conquista com a sociedade. Uns são locutores que nem você, tem o professor. Tem a minha Raquel, que é técnica de enfermagem, graças a Deus. Já tem minhas netas que são bem empregadas. A sua que trabalha no banco. Administradora. Administradora no banco. Tem as outras que são professoras. E se eu não tenho vindo para cá, podia até nem estar. Mas, tudo é vontade de Deus, foi vontade de Deus. Sou feliz, porque eu estou aqui. Tenho saudade do meu Nordeste, tem. Tenho vontade de voltar, tem. Mas, eu não volto. Porque eu vim para o maior dos meus filhos, para o maior dos meus filhos, eu acabo aqui. Uma coisa no passado que a senhora não conseguiu fazer. O que a senhora arrepende? Como assim, eu me arrependo de ter feito, ou eu queria ter feito e não consegui? Existe alguma? O que eu queria ter feito e não consegui, mas não me arrependo que eu não consegui, foi porque eu não fui. É uma terrinha, por mais de deixar meus filhos arranchados, criar um gado, porque eu sou apaixonada por gado, apaixonada por a criação, por a roça. Mas, não pude, eu não posso me arrepender, porque não foi porque eu não quis, foi porque Deus não aceitou. Então, vamos agradecer tudo que Deus nos faz, porque tudo que Ele faz é bom e é bem feito. Graças a Deus, sou feliz. Pois é. Porque a gente, quando a mamãe fala, a questão da terra, que é exatamente, a história conta isso, a maioria dos nordestinos, a maioria das pessoas das outras regiões que vieram para o nosso município, vieram em busca de um pedaço de chão para trabalhar, de um pedaço de terra para dizer que era seu, para poder produzir, para criar suas famílias. E, infelizmente, a gente não conseguiu. Até porque, quando você for olhar a história da ocupação da rodovia Transamazônica, a gente já veio, a nossa família já veio numa época já para ser usado como mão de obra, na verdade, como o trabalhador braçal, que foi o que o papai e os irmãozinhos fizeram durante todo o tempo, e a maioria da família ainda continua nesse jeito. A coisa que mais me entristece é porque, quando ele saiu lá de casa, veio para pagar uma passagem, pagou quatro passagens. Ele passou cinco anos trabalhando como escrava, que eu digo que aquilo ali é uma escravidão. Não queria os filhos trabalhando mais, ele trabalhava sozinho. Nunca fizeram um acordo para saber se ele estava devendo, se ele já tinha pago, quando ele falava fulano, eu quero saber o que eu estou devendo, se eu já paguei. Não, você quer dinheiro, dá ali um cem real para ele e acabou essa história. Quando nós chegamos aqui, dava um saquinho de arroz, uma coisa, e aquilo ali foi empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, até que chegou um tempo que foi preciso tirar ele de sair do serviço. Nunca fizeram conta para saber o que ele estava devendo, o que ele estava perdendo. Exato, não teve esse acerto de conta, né? Não teve esse acerto de conta. Ele saia porque precisava do trabalho dos filhos, mas não aceitavam o trabalho dos filhos porque eram de menor, achavam que os meninos não podiam trabalhar. Não iam produzir tanto quanto. Não iam produzir tanto os grandes. E foram trabalhar lá com o seu Américo, e o seu Américo gostou muito do trabalho dos meninos, ainda ganhou, foi marran para criar e marran para comer, porque gostaram do trabalho dos meninos, que os meninos faziam um trabalho bem feito, bem cuidado, e daí por diante ele não foi mais trabalhar. Mas os outros, né? Os outros que ele trabalhava. Não vou dizer quem era, não. Para a gente não agravar. Mas ouve isso. Porque, graças a Deus, a gente tem essa educação também, de que a gente sabe do sofrimento, a gente sabe de tudo, mas, assim, foram coisas que a gente pretende, a gente prefere deixar guardado lá no passado, embora nos machuque, nos magoe, nos maltrate ainda, mas é preferível deixar no passado para que a gente não crie novos atritos agora no presente, até porque a gente precisa viver, a gente precisa sobreviver. E os filhos, a gente tomou o conhecimento do que é a vida, do que é os nossos direitos, e a partir daí a gente começou a fazer tudo isso também, né? E é um legado que a gente agradece. A senhora agradece, papai, por ter nos tornado essas pessoas. Graças a Deus. Uma coisa que eu nunca me arrependo, das vezes que eu botei meus filhos para trabalhar, das vezes que eu botei meus filhos no castigo para eles não fazerem coisas erradas, porque todos são boas pessoas de confiança, que é uma coisa que eu tenho confiança nos meus filhos e nos meus netos. Graças a Deus. É, é isso que a gente fala. A última geração é a nossa, que é dessa formação, dessa criação, de que se chegasse em casa com essa caixa de chocolate, teria que dizer de onde fugiu, de como surgiu, ou então voltava e entregava lá de volta. Era assim que funcionava, e foi assim que a gente se tornou o que somos hoje. A gente vai girar rapidinho no bloco, já já a gente volta conversando mais um pouquinho com a mamãe, Dona Maria José, minha mãe querida, 23 anos de rádio, e é a primeira vez que ela está aqui comigo, acho que ela nunca tinha... A senhora já tinha vindo no rádio alguma vez? Tinha de uma vez quando eu pedi uma ajuda. Mas não para ser entrevistado, para pedir ajuda, né? Na época, para pedir ajuda. São 2 horas e 32 minutos, a gente volta já já. Alô, produtor de cacau. Em Brasil Novo, conte com a Agro Cacau e Cia. Cuidamos no plantio, na adubação de crescimento e na produção. Variedades em adubos líquidos e granulados, inseticidas, fungicidas e herbicida. Material completo de enxertia. Agro Cacau. Também com produtos especiais para limpeza de pastagens, motores e artigos para irrigação, roçadeiras, motor serra, geradores e muito mais. Aqui temos qualidade, o melhor atendimento e preços competitivos. Rua do Cricaxias, 1208. Telezap, 9-9107-2804. Ou 9-9159-3160. Lubricenter Troca de Óleo. Troca de Óleo com equipe especializada é com a Lubricenter. Na Lubricenter você encontra as melhores marcas de lubrificantes com preços especiais. A Lubricenter oferece serviço especializado em limpeza de radiadores, troca de óleo de câmbios automáticos e manuais, ruído de freios e hidráulicos. E você pode pagar tudo no seu cartão. Lubricenter, excelência em lubrificantes para o seu veículo. Avenida Duque de Caxias, 1201, Centro Brasil Noivo Pará. Telefone 93-9-913-584-49-193-99203-3203. Lubricenter. Bons preços, ótimo atendimento e produtos de qualidade. Chegou a hora de você ir à loja Rigoni. As novidades são diárias com tonalinha de calçados, confecções infantil, perfumaria e acessórios em geral. Isso mesmo, para o dia a dia ou aquela ocasião especial, a loja Rigoni tem preços e formas de pagamento especiais e mais. Comprando na loja Rigoni, você concorre a 10 mil e várias compras. E uma moto pop, loja Rigoni, onde a moda chega primeiro. Tá do seu lado no dia a dia, com medicamentos e perfumaria. Na mais saúde e drogaria, a qualidade que você confiou. Vem! Drogaria mais saúde tem tudo o que você precisa. É a drogaria preferida. É a drogaria preferida. É muita opção você comprar e economizar. Na mais saúde e drogaria. Na mais saúde e drogaria. Drogaria mais saúde, o melhor atendimento da cidade. Você encontra aqui. E tudo pelo menor preço. Produtos de higiene pessoal, adulto e infantil. Auxílio farmacêutico em tempo integral. Telefone noventa e três nove nove um vinte e nove sete sete trinta e sete na Avenida Castelo Branco. Esquina com a Rodovia Transamazônica. De volta agora são doze horas e trinta e cinco minutos. Daqui a pouco também vou bater um papo com a Mariângela. Já está por aqui para bater um papo conosco. Vamos falar desse Dia Internacional da Mulher. Mas enquanto isso eu volto mais uma vez para conversar com a minha mamãe, Dona Maria José, que está aqui conosco. Um abraço para o Jairo, ligado aí na programação conosco. Jairo Lopes, obrigado pela sintonia que está por aqui comigo. A Maria Rocha, obrigado. Aliás, a Márcia, né? Márcia Rocha está aqui conosco deixando boa tarde. Verdade, hoje em dia é um dia muito especial. Nós mulheres somos guerreiras e virtuosas. Muito obrigado, senhor Nilson. Obrigado você. Maria Leide Santos Moraes, boa tarde. Um feliz Dia das Mulheres para todas nós. Obrigada pela sua participação. Maria Leide. Quem mais aqui? Maria José Rocha está aqui conosco também. É uma charada, mamãe aqui. Eu gostei muito da palestra da Mulher de Luta. Boa tarde, obrigada. Obrigado a vocês aí por acompanhar a gente sempre aqui na paquera do programa. Parabéns pela sua mãe, né? Para nós mulheres. Obrigada. Silene Alves e das merendas. Já vamos falar das merendas aí. Márcia Rocha, parabéns, senhor Domílio, pela sua mãe, essa mulher guerreira. Que Deus abençoe. Parabéns, minha querida amiga, Cleusa Timelo Petri, aqui com a gente. A Luísa Ribeiro. Boa tarde, dona Luísa. Abraço para a senhora, né? A Maria José Rosa diz, é verdade, Valdemir. Aquele tempo que os pais conversavam com os filhos, hoje, né? Hoje é diferente. Hoje os filhos dormem mais do que os pais. Domina os pais, né? Beleza. Voltando aqui, dona Maria José, como eu falei no início, ela foi conhecida como Maria do Pote. Maria do Pote. Qual que é esse apelido, Maria José, dona Maria do Pote? Eu trabalhava em Barro, lá na 16, e vendia muito pote de panela. Andava com os potes na cabeça, e aí, quem botou esse apelido de pote foi até o Zeca Pazinho. Botou o apelido de Maria dos Potes. Trabalhava fazendo... Trabalhava fazendo pote, fazendo panela, queimando no forno, e quando acabava, saía na rua, vendendo. Vendendo. Vendendo, né? Para sobreviver e educar meus filhos. Eu desafio, quem aí que acompanha nós tem um pote ainda que comprou da dona Maria José? Eu acho que eu conheço uma pessoa que tem, que é a dona Maria do Demir Conrad. Acho que ela ainda tem ainda. Eu acho que ainda tem sua sogra, dona Nis. Dona Nis também, né? Quem será que tem? Além disso, também a menina acabou de falar assim, e as merendas? Por que as merendas? A dona Maria José também vendia. Eu vendia merenda, eu vendia merenda, eu vendia pastel, vendia coxinha, vendia aquele sonho. Aí o pessoal não se esqueceu das merendas, tá certo? Obrigado, você merece merenda. A merenda, vendia o ovo. Ovo. A dona Maria. Galinha. Eu lembro de uma época que a senhora saía vendendo coisas nas vicinais, e aí, roupa, e aí pegava em galinha, em tudo quanto era coisa, e levava para a Altamira, não era como é que é? Levava para a Altamira. Que aí já trocava a roupa por galinha e a galinha por dinheiro. Meu Deus. Eu queria saber se meus filhos estudavam. Graças a Deus, vi o resultado. É, para formar a galera, né? Então, assim, gente, são tantas histórias. Eu estou evitando contar algumas histórias aqui, porque se a gente for contar, e aí eu não vou ter controle emocional para a gente continuar aqui o bate-papo. Ainda tem papo ainda, a gente vai ter outra pessoa ali para conversar conosco. Mas, antes de tudo, quero ver se a dona Maria, as mensagens dessa filha dela aqui. Deixa eu ver se ela conhece a voz. Está dando de ouvir, hein? Dependendo de dia das mulheres, principalmente para a senhora, mãe, que é uma devida. Margarida. Obrigado, minha filha. Deus te abençoe. Você também é uma grande guerreira, uma revencedora. Assim, a Margarida foi a primeira, a primogênita, ela e o Valdivino, que foram os grandes, assim, a gente, não que os outros não tenham importância. O Valdivino e a Margarida seguraram a barra nos momentos mais difíceis. Eu falo para as pessoas, às vezes, que a gente chegou a colher 120 sacas de arroz, braçal, e comandado principalmente por as molecadas, né? Eu lembro que o Valdivino, Margarida, o Valduí, que é nosso primo, a Dulce Ivana, essa turma todinha, tem uma época que a senhora e o papai ficaram doentes e não podiam tocar a roça, mas precisavam colher e a gente foi tomar na frente, né? E um grande braço foi da Margarida, mas do Valdenou, que quando o seu pai tocou fogo na roça, não pôde mais ir trabalhar, ficou a roça crua, ela encorvarou aquela roça todinha. Quando acabou, trocou dia, mas assim, que ela não sabia plantar de marco, trocou dia, mas assim, plantar o arroz. E quando foi para colher, foi que eu pude colher, foi um tempo que eu tive na Raquel. E aí, às vezes, a gente conta essa história, as pessoas pensam que a gente está exagerando, né? Ah, onde que esses adolescentes e as crianças conseguiram fazer tudo isso? 120 sacos de arroz, mais ou menos isso, né? Naquela época, assim, a gente cortou o arroz, zimpiou o arroz, depois foi batendo devagar, para bater, a gente já, acho que foi o Tonzinho, mas o tio Assis, né? Que foram lá, e o Tubica, se eu não me engano, foram isso. Mas assim, e a gente era tudo criança, cara, não tem esse negócio, não. O Valdivinho não podia trabalhar na roça naquela época, porque ele tinha como sustentar a casa. Ele trabalha na oficina. Na oficina. Na Zé I, para sustentar a casa. Exatamente. O kerosene, naquele tempo, não tinha. O kerosene vinha de lá, que era o óleo que ele trazia de lá, da oficina. Ele trazia o dinheiro para comprar os alimentos para casa, e os outros trabalhando. E assim foi indo, graças a Deus. Eu vim sim junto com Deus, primeiramente. Depois, meus filhos. Por isso que eu não me arrependo dos filhos que Deus me deu. Eu agradeço a Deus pelo filhos que Deus me deu. E sou apaixonada pelos meus filhos. Tem mais um aqui. A gente falou do Valdivinho, e aí ele também mandou uma mensagem aqui para a senhora. Cadê Valdivinho? Vamos lá. Olá, bom dia, Valdemir. Bom dia, ouvinte da Popular FM. Bom dia a todas as mulheres. Aquele abraço pessoal, cada uma mulher. Importante para a sua família, importante para você mesmo. E hoje eu quero falar de uma mulher mais importante para a família Rodrigues Silva, que é... Muito esforço criar a oito filhos. Todos os oito filhos estão, cada um no seu espaço, cada um cuidando da sua vida, da sua responsabilidade. Conseguiu passar alguns valores importantes como honestidade, amor, compaixão, tudo. Conforme cada um ocupa o seu espaço. Então, muito obrigado aí por ser a mãe dessa família, por ser a minha mãe. Muito obrigado aí por tudo que a senhora fez para a gente. A senhora é uma guerreira, é uma vencedora. Se alguém é vencedor, a senhora pode dizer que a senhora é uma vencedora, tá bom? Muito obrigado, feliz dia das mulheres para a senhora, feliz dia das mulheres para todas as ouvintes. Aquele abraço, muito obrigado mamãe. Pode falar? Pode. Obrigado meu filho, eu agradeço muito a Deus por ter vocês na minha vida. Abaixo de Deus são vocês que são a minha vida. A razão do meu viver são vocês. E principalmente agora, depois que Deus tirou o meu verinho, que a minha vida é vocês. Graças a Deus, meus filhos têm me dado grande força. Muito obrigado, meus filhos. Todos vocês são meus amores. Vou mandar aqui um abraço ao Wanderlan Ribas e à Dona Maria Ribas também, uma pessoa que a gente admira muito, né mãe? E faz parte da nossa história também, né? Com certeza. Com certeza. E assim, a gente tem um carinho muito enorme por essa família, a família Ribas, especialmente a Dona Maria, que igual a minha mãe também, não tem mais o seu companheiro do lado, mas tem os filhos, tem toda uma história maravilhosa, uma história muito linda também, contada aí ao longo dos anos de tanta luta que ela também viu. E aí, dos oito filhos, veio a ponta da rama, que é a Raquel, né? Graças a Deus. A Raquel já foi mais tranquila, né? A Raquel não foi mais fácil a criação dela, porque se tudo ajudava, e nós já estávamos mais fortes na agricultura, que já tinha alguma coisa para comer. Já não foi mais tão pesado, graças a Deus. Já foi mais tranquilo. E era um guerreiro também, minha filha, uma grande guerreira. Grande guerreira, eu também agradeço. todos os meus filhos e filhas, agradeço a todas as pessoas que me ajudaram aqui quando eu cheguei neste lugar, que me... Dona Antônia, que se adiu a chamou, Dona Maria, que me ajudaram muito. Eu agradeço a Deus por todas essas pessoas, Dona Maria Ribas, que foi uma grande guerreira também aqui neste lugar. Eu agradeço muito a Deus por ter ela como uma amiga na minha vida. Muito obrigada por ser a senhora da existir, Dona Maria. Eu agradeço muito a Deus. Bom, e aí, então, para a gente finalizar aqui, vamos ouvir a Raquel, que está lá longe, está em Minas Gerais, né? A Silvana não conseguiu ainda mandar a mensagem dela, mas a Raquel, em nome da Lucivana, e das meninas que estão distantes, quer falar também. Oi, mãe. Bença, tudo bem? Aqui é a Raquel. Passando para falar sobre a mulher incrível que a senhora é, né? Falar de uma mulher extraordinária e não lembrar da senhora é não lembrar de uma mulher extraordinária, né? Falar para a senhora que a senhora é o nosso maior orgulho, o nosso maior exemplo de ser humano, de caráter, tá? E que a senhora é uma das pessoas mais importantes da minha vida, é a mulher mais importante da minha vida, sem sombra de dúvida. E que Deus te abençoe muito, muito obrigado por tudo. E eu amo muito a senhora e estou morrendo de saudade. Obrigado, minha senhora guerreira, você é vencedora, que Deus está com você. Eu amo todos vocês, muito obrigado. É isso, é. Eu tinha falado ontem que talvez eu não conseguiria fazer essa entrevista com a senhora, né? Porque, pela história que a gente tem, né? Por tudo que a gente passou, tanto é que eu, várias coisas aqui, eu tentei trazer para a conversa hoje, aquilo que é mais leve, né? Que é mais gostoso de... Se é que tem muita coisa gostosa aí. Mas, assim, aquilo que é mais leve, que a gente consegue externar com mais tranquilidade. Porque tem partes da nossa história que, infelizmente, se eu abrir aqui para a gente conversar sobre ela, a gente não vai ter controle emocional para terminar essa entrevista, né? Porque só nós, só nós, e Deus, obviamente, sabe o quanto foi duro e o quanto ainda, muitas vezes, continua sendo duro. Porque a gente vem de uma sociedade esquecida, a gente vem de lado da extrema pobreza, né? Que vem sendo a fome, vem sendo as dificuldades, vem sendo a miséria e, aos poucos, se tornando os homens e mulheres que nós somos. E, graças à senhora e ao papai, né? Que nos ensinou isso. E, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente passou, a gente precisava manter o respeito, a índole e manter também o caráter. E isso foi moldado durante esses anos, graças à senhora e ao papai. Me ensinava, olha, a dificuldade, ela está aí, mas ela precisa ser vencida de forma, com caráter. Precisa ser vencida com responsabilidade. Não precisa pegar nada de ninguém, não precisa desrespeitar, não precisa... E, também, quando a gente começa a ganhar espaço na sociedade, também ensinaram a gente, olha, começa a ganhar espaço na sociedade, mas você não é maior que ninguém. Isso é muito importante. A gente agradece muito a senhora. Muito obrigado por ser essa mulher maravilhosa. Obrigado por tudo que a senhora fez comigo até aqui, que a senhora me ensinou. Hoje, eu sou o homem que sou, graças aos seus ensinamentos. E uma outra mulher muito importante, que é a minha esposa. Que vocês acreditaram em mim e me transformaram nisso. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito obrigado. Um abraço para todas as minhas filhas e nora, onde estiverem, que estiverem ouvindo essa minha voz. Muito obrigado. Eu amo vocês. Eu não faço diferença de fim nem de nora e nem de gênero. Para mim, tudo são as mesmas coisas. Muito obrigado. Por vocês investirem na minha vida. Desculpa aí a galera que está acompanhando a gente, porque é muito importante para a gente esse momento. Mamãe, muito obrigada pela senhora ter aceitado o convite que vinha aqui. Eu sabia que no final, talvez, ia dar um... Inclusive, eu tomei uma medicação antes para poder manter os nervos em dias. Muito obrigado. Deixo a sua última mensagem para essas mulheres que nos acompanham e leve o nosso presente. da Cacau Frutuoso e do Xingu. Eu não vou desistir em nome, porque são muitas as mulheres que eu quero agradecer a todas as mulheres, principalmente minhas filhas e minhas noras. Muito obrigado, minhas filhas, por vocês existirem na minha vida. Muito obrigado. Vocês são a razão do meu viver, são vocês. E aqui eu vou presentear a minha mamãe com o Cacau Xingu, que é também comandada por uma mulher que tem uma história linda, maravilhosa, que é a Giovana Lunelli, né? E também da Cacau Frutuoso, que esteve aqui agora há pouco, né? Dona Iradir, também são duas mulheres guerreiras com grandes histórias e que fazem história no nosso município. E aí, a gente gira no bloco de apoio. De nada, a gente gira, já já a gente conversa com a nossa amiga Mariângela.